Bom, então vamos para a última parte do evento. Primeiro tem que fazer as bombinhas. Vamos lá. Tupi, tupi, tupi. Onde que tá o bagunha Tito? O que? Tupi, 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 tupi. Aqui. O que vai precisar para fazer essas bombinhas? Vamos ver. Puta, é tudo... Eita, é tudo... Nossa, é tudo item raro. É por isso que estava falando para ter cuidado com quantas bombinhas tinha no inventário. Mano. Mano, lascou. Quanto será que preciso fazer? Que sacanagem. Eu acho que dessas aqui que eu tenho pouco, eu vou fazer cinco. Não tem espaço? Quê? Como assim? Isso eu sou sério? Ai, meu Deus. Sabe que só pode ter um por vez? Não tô entendendo. O que tá acontecendo? Será que só um por vez pode ter? Ou três? Pode ser algo do tipo também. Vamos ver. Eu não lembro de ter... Pronto. Algo desse tipo. Ah, tá. Agora eu entendi. Aquele faz bastante bolinha, na realidade. Não é pouquinho, não. Entendi. Bom, vamos a três de cada um. E a gente vai descobrir o que é muito e o que é pouco, porque... Não sei, né? Nossa, eu tinha tomado um susto, porque esses itens aqui são bem raros, pô. Eu não fico farmando esses itens. Bom, tá. Fiz bagulho. E agora? Quero jogar. Quero jogar. Certo. O que será que é pra fazer nesses eventinhos? Vamos lá. Será que vai matar bichinho mesmo? O que será que é? Ah, e eu preciso equipar também, né? Tá. Essa aqui... Como é que era? É fácil de controlar. E vai em um oponente. Isso aqui deve ser mais chato de controlar, porque ela vai em vários oponentes. E essa é a mais forte. A Hot Pod é a mais forte. A Floating, ela... Ui! A Floating, ela é louquinha. Ela joga um monte de gente. E a Sturge, ela é um pouquinho forte, porque ela vai só em um alvo. Bom, vamos tentar lá. Equipei uma aí, vamos ver. Ah, não, mas tem o símbolo aqui. Acho que é essa mesmo que eu coloquei. Essa mesmo. Tá. Gente, eu tô super curiosa. O que será que é esses joguinhos? Ah, parece que ia acertar os bichinhos mesmo aí. Eita! Olha o bicho que... Ixi... Põe o escudinho. Eu tô confusão. Gente, eu não tô entendendo o que eu vou fazer. Nossa! É só isso? Que sacanagem! Não, vamos matar normal e ver se é isso. Tá muito esquisito. Nossa, não morreu? Não tá. Ai, estamina, filha da puta. Ah! Nossa, nível 90. Ele tá meio chatinho de matar. Pera. Não entendi. Mas eu só matei, eu não sei as bolinhas. Tá. Esquisito. Deixa eu pegar essa aqui. Ah, não. É por... Tem que equipar por vez. Qual que eu vou tomar? É a mesma bolinha ainda. Tô achando esquisito. Não entendi ainda muito bem. Eu vi o baguinho lá soltando as bolinhas, mas... É... Não... Não peguei a ideia ainda. Ou se eu achei... Ou se eu achei ruim mesmo a ideia, não sei. Vamos ver. Vamos. 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 Ah, não. É aqui? Eu não olhei. O saco. Acho que é aqui. Alguém entendeu? Eu entendi. Vai jogar... Nossa, acho que é só isso mesmo. É tipo, as bolinhas fazem... Um dano de fogo. E é isso. Você não mata os bichos só com a... Eu pensei que ia matar os bichos só com as bolinhas. Mas não. Ó, vamos explodir a porra aqui, ó. Vamos ver se eu vou cair bem. Se mata a bomba. Não. Eu morri. Vai, vai na bomba, Gisele. Eu nem vi que eu tava sem sangue. Ou que foi muita... Foi a... Nossa. Vai, vai. Cai na bomba. Cai na bomba. Parabéns. Ai, tu é uma porrada. Ai, de novo. Ixi. Sai pra lá. Fuck, fuck. Ah. Gente, o que tá acontecendo? Ai. Não vem. Orra, fortinha a bolinha Isso aqui Agora entendi como é que usa Vamos usar mais uma Tá, agora entendi Mano, a bolinha é muito forte Tá Mas aí, acho que é isso É matar os bichos nas bolinhas mesmo Isso Acho que eu achei meio bobo Não tão divertido assim, mas Ah, mas faz um pouco de sentido Porque a Klee, ela solta bombinhas, né Acho que é tipo isso É pra você matar os bichos como se fosse Como se fosse a Klee É bem isso, na real Deve ser lá embaixo Tá Nesse caso Tem que usar Essa aqui Ai Vou roubar Ixi Ixi Ehi Iha Tu-ti-tu-ti-tu Nossa, são 15? Não que seja muito, na real Cadê o rastro? Agora entendi Até que é divertido, véi Estabilize Estabilize Morre logo Não sei porque eu fui fazer isso também Não por vez Tá, então é isso A gente vai ficar fazendo isso Até A gente vai ficar matando os bichinhos até Liberar todos os Rewards Tá, vamos ver o que tem que fazer aqui Tem que limpar Até nove campos de monstros Nós fizemos apenas Três O que mais tem que Usar as bolinhas Tem que usar umas quatro vezes Não, usar duas vezes pelo menos Hum Aqui mostra quantas bolinhas tem Tá, o que dá pra pegar aqui já Porque eu tô na O que é isso aqui? Pera aí Ah, blueprint É uma planta lá do Ah, é daquele sistema de casa lá Não gosto do sistema de casa Mas vai ser por último Esses Esses bagulhetinhos de carne Ops Eu vou deixar por último Esses negocinhos aqui De planta Porque Não tô precisando Não, é prioridade Prioridade aqui Prioridade aqui é pegar os itens E o do doco tails Pegar os itens aqui primeiro Ou paga o do doco tails primeiro Eu sei que eu tô precisando Isso aqui Então eu vou pegar isso aqui primeiro Ah, um pouquinho Baratinho Tá Eu não lembro qual que é Mas eu sei que tem Esse aqui também Que eu preciso Ah, isso aqui Como assim? Agora Quero agora More Deixa por último More Deixa por último Seguinte Eu tô upando a Klee Eu tenho a Klee Eu tô upando ela Que eu peguei ela dessa vez E eu tô upando a armítia dela Ai que saco Ainda falta Tá Depois eu vejo Acho que hoje é o dia Thursday Hoje é quinta, né? Então é hoje Tá Depois eu vejo isso aí Tá Tem outro ali Bom, então dependendo dos bichos Que aparecem nos campos Aí a gente escolhe Qual que é a bombinha mais Ideal pra usar Mas você tem que completar Todos os desafios lá Pra ganhar aqueles rewards Então você vai ter que usar Todas as bolinhas Em algum momento E será que é aqui Ou vai ser lá Que é no chão Acho que é no chão, né? Não é aqui não Aqui? Não Tá parecendo só bichão, né? Nos outros Bichão Aqui Ah, esse aqui Acho que dá pra matar Nessas bombinhas mesmo Que eu já tô Ih Coloquei errado Bom Usa, né? Pronto Toot-tee-toot-tee-toot-tee-toot-tee-doot Tchau Ali Tchau! Tchau! Tu tu ti tu ti tu Vou desbozar Tum 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 Por isso que eles são mais fortinhos Pra usar mesmo Todas as bombinhas E não o ataque normal O que que eu liberei aqui? Tá Qual que falta agora? Não, tá Vou fazer os outros campos E Straight shooters, float shooters Ah, vou usar o float Não usei muito float ainda também Tá, dá pra pegar mais alguns aqui É, acho que vai ter que juntar Pra pegar o dodô que eu tenho Vamos lá Ahn Aqui Ué Bom, vou usar esse aqui primeiro Ué Bem a cara dos eventos que eles estão fazendo ultimamente Dona Genshin está Melhorando nos eventos Fico feliz Hum Acho que esse aqui vai ser bom Ai Ai Vou usar mais pra completar o desafio Vou usar mais pra completar o desafio É Nossa, esqueci Não completei Saco Saco Hum O que que tá faltando? Deixa eu ver Já esqueci Já esqueci Hum Float É, float straight Não sei por que Não sei por que O outro não Delta bolinha Realmente não pede Vamos usar esse trade Que eu não usei muito Oxê, tem uma Pera aí Vamos pegar a primeira Hum Acho que tô gostando de isso Onde é que tá? Tem que tá aqui embaixo Acho que não tá aqui Que saco Ah, tá aqui Uff Tá no chão mesmo Quantas que eu completei? Acho que faltam duas Vinte e nove Vinte e nove Hum Ok 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 Teneca Isso é o Todos Olha T know Tenta Tenta Não Tenta Não Ai! PUTO! Ai, como não xingaram o jogo, não é mesmo? Ixi, não sei se ele tá dando. Tá. Aqui o escudinho dos slimes não tava deixando. Acho que agora destruiu o escudinho. Nossa, só? Não. Ai! Ai! Eu vou ter ordem. Nossa, não cheira assim? Bom, ok. Falta 200 ainda. Tá, falta então mais um pouquinho de campos e float... Tá, float. Float não é o que eu tô habilitada agora, né? Qual que é a float? Qual que é a float? Eu já esqueci que é a float. Ah, a float é essa aqui. Pronto. Vamos pegar mais... Vi que tem bastante moedinha, então já vou catar... Dodoku! Ainda falta um pouquinho, mas vou pegar a blueprint da Dodoku. Bom, tudo bem. Tá passando carro de ovos aqui na minha rua. Ai, é muito bom o carrinho dos ovos que passa aqui, que eles falam assim... Ovos! O carro do ovos está passando na sua rua. Ovos da galinha da gema amarelinha. A galinha de coxas grossas. Ai, mano. Cada uma, né? A galinha de coxas grossas. A galinha do ovo da gema amarelinha. Ai, muito bom. Ai, começou a repetir? Começou a repetir aqui os desafios? Juraco que já tinha feito esse? Acho que já fiz mesmo. Começou a repetir. Ai, começou a repetir. Pô, sério, gente? Ó, eu vou morrer de novo, ó. Lá vai a bomba. Tô? É, é, é. Tu-tu-ri-tu-ti-tu. Tô-ri-ti-tu-ri-tu. Amor de paz! Ah! Sai pra lá! Ai! Nossa, que mira horrível! Misericórdia, Gisele! Fala sério, Gisele! Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Ai, que saco isso! Ai, sai! Acho que agora dá pra pegar o Blueprint. Blueprint! Ótimo! Agora vamos começar a pegar os itens! Hum... Tá quase tudo! Nossa, cara! Os Blueprint! Dozentão! Pera... Por que três de quatro? Ah! Já é pronto! Entendi! Ah, legal! Já dá pra comprar pronto o negócio aqui, então... Não precisa mandar refinar! Curtir! 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 Pai注! Mexinho! Hehehe! Ai! Alguém ficou bravo! Ai! Por que eu fiz isso? Ai Saco Ai, por que eu fiz isso? Ah, mano, não sei pra lá, bichão Ai, que bosta Que susto Tá, o que mais tá faltando? Ah, só isso? Só falta fazer mais um campo, então Mas dá pra repetir várias vezes, porque Porque, 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 porque Por causa das moedinhas, tem que pegar as moedinhas Não, não é construct Bom, bambos Rewards Que mais dá pra catar aqui, dá pra catar esse Oh, que bosta Ai, deixa eu pegar isso aqui logo, então Porque são coisas que precisa Moron Quanto que dá pra puxar as moron? Tô precisando Vai desde por último, desde por último, vamos lá Tipo, eu gosto dos eventos que alguém Ai, que barulho Eu gosto do Eu gosto dos eventos que a Gintin faz Tipo, acho divertido, mas é meio enjoativo, né Tipo, já tô de saco cheio De ter que ficar fazendo de novo Não preciso fazer tudo de uma vez? Não Quero fazer? Quero Quero pegar tudo logo, né Pegar todos os rewards Ainda mais eu que tô toda Pobre Tô pobre Demais Uso Rewards da loxinha É 500 cada um Tá Que Pariu Saco, hein? Bom, vamos puxar 4 já Ah, legal Vai ter 240 mil Então, no total de Mora Pra puxar Eu tô cheio Ai Eu quero pegar essas porcaria logo Tem 11 dias ainda Ai, eu faço o resto depois, vai Tô com o saco Tô com o saco Já peguei a maioria também Eu Eu tô com uma merrequinha aqui Vamos ver Não deve vir nada de marma Vamos lá Bem Ai, faltou um Que desgraça 159 Faltou um Enferno Bom Vamos voltar para o mundo É tipo a arma da Climax Não a melhor Até onde eu sei Oxi Eu não tinha visto que eu ia pegar Do outro desse Bom, enfim Do Loco Tales Tem ataque Do Adventure Um ataque normal Tá O ataque normal E o ataque carregado Ganha 16% a mais de dano Por 6 segundos O ataque carregado Aumenta em 8% de ataque Por 6 segundos Interessante Sabe quem vai gostar Disso aqui? Ah Não é só a Klee não Que daria bem com essa arma Na verdade É que a Mona Tem esses critical Que é importante Pra ela Mas dependendo Talvez até a Mona Desse pra usar Quem mais Sabe quem mais Dá pra usar É que eu não jogo A outra personagem Mas é Deixa eu abrir aqui Cadê ela? Que eu não uso Ningguam Talvez nela fosse bom Também usar Interessante Bom gente É isso aí Essa é a última parte Do evento De verão Que o Genshin Impact Tá colocando Divertido Sim Injoativo Sim Mas tem Cala a boca Zongui Mas tem Rewards legais Então vale a pena Porque o evento É meio chato Dá uma enjoadinha Mas você pode fazer Ainda por 10 dias Tá falando aqui Então você tem os dias Você não precisa fazer Tudo de uma vez Pra Quando você tiver De saco cheio Enfim Curtiu o evento Tá aprovado Teve várias partes Aí do evento Que eu gostei E acho que eu completei Quase tudo Faltou bem pouquinho Pra terminar Bom Muito obrigada Aí por você ter assistido Este vídeo Dá um joinha Se você gostou Se inscreve no canal E até a próxima Muito obrigada Tchau tchau